As bacias dos Incas, nesse lugar aqui, pedras, se encontramos as bacias dos Incas. Isso aqui é impressionante, a quantidade de coisas que tem aqui nessa região. É impressionante, na realidade, para vocês terem uma ideia, que bom que eu estava sozinho aqui, que bom vocês virem aqui. Ah, que legal vocês virem aqui. Chegaram hoje aqui? Não, agora? Não dá para vir até baixo, quase tolei o carro. Está muito difícil. Agora de tarde vem mais gente, mas eu vim mais cedo, porque uma turma ia vir de tarde. Mas aí eu não esperei eles, eu peguei de curva eu vim, mas está muito ruim a estrada. Está ruim, está ruim. Eu precisava vir aqui, eu venho toda hora, toda hora, eu venho seguido, cada vez eu descubro mais. Aqui mesmo, olha aqui, aqui tem as bacias Incas, eu vim só para isso. Aqui, olha aqui, eu queria ter um copinho para secar, tem que ir lá no carro, buscar aqui. Isso aqui, está vendo isso aqui? Tem vários lugares aqui. Quer vir aqui? Vem aqui, desce ali, vou por lá. Ah, é bom subir por lá, lá da cascata, você vê a cascata, é perigoso. E aqui, vem aqui, tem uma caverna, tem um buracão que eles viviam nessa época. Uma civilização muito antiga, com os megalitos que tem ali, eu sei o que é, o que eles faziam. Aqui fizeram, ali embaixo fizeram um grandão e quebrou. Aqui você vai, é uma caverna, aqui, buracão quebrou abaixo. Olha, é eu, nem toque. Já que uma onça me correu esses dias, para mim, então fique à vontade, se quiser ir. Ali embaixo tem mais disso aí, essas, isso aí são bacias dos incas, eles, por último agora os jesuítas, isso aí é isso tudo, né? Os jesuítas faziam comida aí. E ali embaixo que tem mais, eles viam o tempo, quando ia chover ou não, não sei por quê. Tudo é, que está nos livros. Ah, que sério, põe mistério nisso, cara. Tu tem que ver. Hoje que eu fui lá em cima, e vou lá mais tarde. Aí o pessoal que fica na vila, queria vir ainda tarde. Olha para te ver lá, tem outra, ó. São várias. E o que eu estou procurando é esses buracos. Buracos redondos, certo. E algumas eu queria achar mesmo, é umas coisas de ouro, assim, tipo uma bolacha. Isso que eu queria achar. Isso aí vai com a água, né? Sim, sim. Isso aí foi com a água. Isso aí tudo deve ter na cascata lá embaixo. Tem que ter tempo, é longe. É longe, né? É longe, mas tem que aproveitar. Mas vocês vão aproveitando, que eu vou, é... Depois eu tenho que ir lá na outra. Tá. Mas é bonito aqui também, esses buracos. É bonito até por ali, né? Tá bem.